Música Música Deixa ele fazer a pegada, Aron, agora, deixa ele pegar, calma, deixa ele pegar. O sacarela está de banhão, Aron, está ligado. Crevação, sem o dois a um, mas com o mulher. Aparecendo o pólo, dite orgulha, alegre, sem o mundo. Cuidado, Aron, fica ligado na maiora, fica baixinho, baixinho, Aron. Eu tô desplegado Tá desplegado a foda, muito bacana Então te comem Eu sou uma garota no baque Isso aí Se não estiver lá, procura no facebook e no youtube Porque as vezes estão subindo as coisas ainda Esport Fight TV É, no Facebook tem e no Youtube Beleza irmão, valeu É, 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 é É, é, é Volta na perna, cara lá fora Fora lá fora Não, não, não É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é É, é Isso Vamos, vamos Isso 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 Vai construir Vai moles Acusem quando Acusem quando É Vai e bate, Arão! Vai, Arão! Vamos na parte, vai arrasar ele! Vai, Arão! Vai, Arão! Eu te falei, porra! Isso! Isso! Vai, Arão! Costa, caralho! Costa! Costa, Arão! Tá perdendo! Ele tá perdendo, Arão! Vamos pra costa, Arão! Costa! Um minuto! Um minuto, Arão! Vai, Arão! Vamos, Arão! Vai, Arão! Vamos pra costa! Não deixa, não deixa! Não deixa ele sair, porra! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Vai sair do caralho! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, Arão! Vamos direita na calça! Vamos direita na calça! Vamos direita, Arão! Vamos direita na calça! Vem, Arão! Porra! Uma vantagem pra lá ما! Vamos direita na calça! Hazo! Tô com ele mesmo! Vai, Arão! Caio! Des drops des Graças a vamão! Boa, Arão! Vou ser campeão! Depolam lá meu irmão! Eu vou ser campeão, porra! Pelo moro! Tenha tudo mais, Itaú! Puto mais,patienta! Tu meras... Ei! Vai virar! Vai, vai, vai! Daquele jeito! Eu quero! Tira-se para a saída! Tira-se para a saída! Tira-se para a saída! Daquele jeito! Barriga pro chão, caralho! 20 segundos! Vinte segundos, não! Vai, não! Vai! Vai, caralho! Empurgo mais caralho! Empurgo mais caralho! Empurgo mais caralho! Vai! Cinco! Cinco! Ai, caralho! É isso que fiquem! Porra! Vinte segundos! Pessoal da daqui! Quem pegou o chão pra recuperar, como a recuperação, quem pegou o chão pra recupera? Como a recuperação... Quando o jogou, Obrigado. Obrigado.